É isso aí galera, estamos aqui na Alfa Estética, aqui em João Malevagem, Minas Gerais, aqui na avenida Amando Farchada, é isso aí galera, vamos fazer um vídeo aqui, gravar uns carros aqui pra vocês, olha o que tem ali atrás pessoal, uma VEI, top demais galera, motor original hein, estamos juntos, vamos filmar aqui um pouquinho com a galera aqui, todo mundo reunindo e batendo um papo aí, valeu, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa muito like aí galera, estamos juntos. E aí 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 E aí